Um duplex mismatch, ou seja, um possível erro de duplex mode, ele ocorre porque, uma vez que dispositivos possuem não auto-negociation habilitado, mas ao contrário, eles estão configurados como velocidade e duplex mode fixos, esse equipamento que não tem auto-negociation, no caso aqui, o exemplo deste dispositivo final aqui, computador, ele enviará um segundo tipo de pulso de mensagem, que é o que chamamos de normal link pulse, ou NPL. Então, de um lado, neste exemplo, auto-negociation habilitado, e de outro, parâmetros fixos, como ocorrerá? Teremos que, na prática, de um lado, este equipamento final enviará um NLP, normal link pulse, e esse normal link pulse, como visto aqui, apenas transmitirá o parâmetro velocidade e não o duplex mode. Repetindo, um equipamento que tem os parâmetros fixados, ele transmitirá um NLP, que chamamos de normal link pulse, e este somente transmitirá velocidade, e não o duplex mode. Do outro lado, uma vez que o equipamento deste lado aqui, um switch, por exemplo, está configurado como auto, ele enviará um fast link pulse, que conterá tanto velocidade quanto duplex mode, e neste caso, por diferenças de FLP e NLP, o que ocorrerá? De um lado, uma vez que este switch aqui recebeu um NLP apenas com a velocidade, ele sim irá automaticamente escolher a melhor velocidade comum, que neste caso aqui é 100 megabits, mas sem recebimento do parâmetro duplex mode, necessariamente este equipamento vai configurar esta transmissão ponto a ponto para HALF duplex na sua interface. Necessariamente. Por que não full duplex? Este é o modo comum que ocorre quando há diferenças de configurações em ambos os lados. Então, na prática, nós teremos um equipamento de um lado, aqui à direita, em 100 megabits full duplex, enviando e comunicando ao mesmo tempo, enviando e recebendo informações ao mesmo tempo, e de outro, um equipamento também em 100 megabits, até em OK, mas falando em HALF duplex. Aqui, mesmo que eu faça um teste, por exemplo, de um ping do protocolo ICMP, o link, a comunicação ocorrerá, mas haverá intermitência, dificuldade, deficiência nessa comunicação, e eu apenas conseguirei ver, de fato, que há uma inconsistência de duplex mode, de duplex mismatch, quando olharmos as estatísticas das interfaces de porta de ambos os lados dos equipamentos. Do lado, aqui, do equipamento que recebeu o NLP, que está agora em HALF duplex, poderei ver aqui colisões ou late collisions, né, tardias colisões. E, de outro lado, o que chamamos de erros de fragmentos, tá? Isso somente é possível e será possível detectar se investigarmos a fundo, não há olhos nus entre aspas, mas sim estatisticamente, olhando dentro da configuração e do diagnóstico de cada porta. Então, se há, em algum momento, uma intermitência de comunicação, falha de envio de algum pacote, ou dificuldade nessa transmissão ponto a ponto, é certeiro. Vamos atrás da estatística das portas, se vermos aí colisões de um lado ou erros de fragmentos de outro, seguramente, desconfiem aí do chamado duplex mismatch, e aí, necessariamente, precisaremos corrigir. Como será corrigido, turma? Se, de um lado, este equipamento final aqui não tem a capacidade definitivamente de auto-negociation para evitar o duplex mismatch, necessariamente, do outro lado, neste caso do switching, aqui, como equipamento de infraestrutura de rede, eu vou ter que abdicar do auto-negociation e também fixar aqui a velocidade e o duplex mode, de tal maneira que ambos os parâmetros sejam coincidentes de cada lado da comunicação, ok?